Galera, vocês se lembram do Soulframe, o MMORPG gratuito da mesma equipe que faz hoje o Warframe? Pois é, mano, esse game, quando ele saiu, quando ele foi mostrado, o primeiro gameplay, fez um burburinho bacana na internet e tal, a gente comentou, trouxemos o gameplay, ficamos ansiosos por novidade e os caras ficaram quietos um bom tempo, mas agora, num evento recente, hoje eles divulgaram esse novo gameplay que a gente vai estar reagindo aqui do game, e vamos ver qual é que é, não sei se vão mostrar data, não faço ideia, até o momento não tem data, até onde eu sei, não tem data de lançamento, o que eu sei é que ele vai ser um jogo gratuito, e é dos mesmos responsáveis pelo Warframe, então acho que vai ser a mesma pegada, você vai jogar o game gratuito, mas você pode comprar um monte de coisa e tal, igual é o Warframe hoje. Aliás, estou com vontade de jogar esse game, mano, será que vale a pena? Comenta aí no vídeo se você já jogou e se é interessante a gente trazer no canal. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, é uma apresentação que eles estão fazendo, então vai ter a plateia falando, esse tipo de coisa, e eu quero ver junto de vocês, vamos lá. A palavra, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Não é o meu sentimento. Mas, logo, seu bebê vai embora. Um detalhe, essa legenda esquisita que vocês estão vendo aqui é uma legenda baixada do próprio YouTube, tá, galera? Então é aquela legenda Google não muito legal, né? Vamos ver o que a gente consegue ver dela entender. Considerem qualquer incoerência. A gente consegue ver o que a gente consegue ver. Ah, olha aí. Está personalizando o personagem e aí ele vai contando a história. Olha lá. Ah, legal. Os olhos. A íris dos olhos. Os olhos. Os olhos do circumstances. Som de maquiagem. Olha o bracinho. Então, o cenário continua bonito, igual da última vez que a gente viu. O cenário continua bonito, igual da última vez que a gente viu. Então, como ele está falando, é um purgatório. É um local. Esse local, a gente viu que ela se desfez ali e veio direto para ele. É um lugar onde a gente vai ter acesso a qualquer lugar do jogo para a gente poder upar o personagem, melhorar, trocar de traje, conversar com o que eles estão chamando de ancestrais e montar até mesmo uma casa aqui, se a gente quiser. Legal. Que bonito, mano. Né? Cada ancestral tem sua própria música. E ela está tão consciente sobre ela. Tinha um sistema de impostos. Sim, um sistema de impostos que joga difícil. Ah, o Lobo lá, que no último gameplay ela andava, lembram? É uma característica importante. Tamanho. E aí, o Joel vai nos dar um pequeno peek no nosso arsenal, que provavelmente teremos um nome melhor para ele. Ah, olha aí. Que legal. Gostei do HUD. Olha os elmos. Pô, mano. Tinha tanto legal se escolheu esse mesmo. Então, vamos mostrar um pouco de trabalho em progresso para os próximos ancestrais virem para Preludes. Aí, volta para o mundo. O que é aquilo? Ah, olha aí, mano. Passarinho que vai guiar a gente. Lembrando, pessoal, de novo. É um game gratuito. Olha lá, mano. Ah, criativo. Os caras foram criativos aqui. Legal. Tipo o Jin Sakai com o vento. Aqui é o passarinho. Ah, o que estava na costa era um escudo. Ok. Finaliza. Não dá para alocar o inimigo? O jogo é todo voltado em animaizinhos, né? O que é isso? O que é isso na roupa? Eu sei, galera. Desculpa. Eu estou perguntando muita coisa, né? Mas é porque eu estou vendo também pela primeira vez com vocês. A espada. Olha lá. Oh, louco. Capitão América. Ah, vocês viram ali, ó. Na hora que ele vai soltar o escudo, tem um timezinho. Tipo aquele reload de Gears of War, tá ligado? Se você acertar, ele manda. Olha lá. Eu acho que é isso, né? Olha lá. Está vendo ali? É que está em uma resolução horrível, mano, esse vídeo. Mas, ó. Dá para ver ali, ó. Opa. Eu acho que não dá para alocar não, mano. Eu estou numa pegada só aos likes. Vocês me perdoem, mano. Para mim, tudo tem que locar no inimigo, tá ligado? Mas não seria melhor mesmo, né? Bom, sei lá. Porque daí a câmera perde o inimigo, ó. Ela ficou invisível. Recuperou a vida, eu acho. É o ratinho que ela salvou, parece. É o ratinho que ela salvou, parece. Mano, o cenário está bonito, né, velho? Mano, o cenário está bonito, né, velho? Cara, a vida do bagulho é aquilo lá em cima. Parece que não está causando dano nenhum. Ah, está sim, mano. Pô, legal o life. Diferente. Diferente o life. Eu acho que ele vai baixando assim, ó. Quando você morre... Aí o espírito do passarinho vai te dar a vida de novo, é isso? É. Legal. Não. Tá, criativo, ok. Tá, criativo, ok. Não. Cara, que mecânica legal isso aí, cara. Eu me lembro do primeiro gameplay, eles mostraram algo parecido, né? É. Francesa, sotaque. Eu sou a Wich Verminia. Enchanté. Peraí-nos um pouco de cor. E aprende um pouco de gosto, além disso. Enchanté. Por que você vai? Um Emirates Bush. Estão que eu vou fazer? Terminado. Estão que eu vou fazer? Pô, mata esse cara agora Ah, dá pra loucar assim, mano Ou tô louco? Eita Não sei o que aconteceu, mas foi bonito Olha lá, eu acho que dá pra loucar, mas em alguns momentos Bom, não sei, deixa eu ficar quieto Olha aí Olha o passarinho ajudando Mano, a trilha é sonora, hein Ai, a vida Opa Olha o passarinho Olha o gráfico bonito, cara Foi praquele mundo doido lá Então, eu acho que o Joe vai ir Introducê-los a Verminia e a sua estação Onde ela vai Provide um outro caminho de progressão Ah, sim Então, a Verminia é a nossa Mastra E elixir Aquele espírito, né Aquele ancestral que a gente pegou agora há pouco Olha lá A música dela, mano Com gaita de fole Gaita de fole, não é A implementação, mas A cor de on Francês, né Ah, ela muda a cor Ah, ela muda a cor dos trajes E? 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 Que zoado Ela não gosta Sim Isso Isso é So you Oh, envoi For you go My puppets Have wish to tell How you say Something unsavory They squeak Of red moaning In the coral Lens Of saccharine Odor That waft From his den His bell Tore Its echoes Taste Faintly Of black Of torn Parts Of claw Marks Of drip 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 Sour Yeah Give it up for Joe Oh, legal, hein, mano Oh, legal, galera Particularmente Cada vez que eles mostram Alguma coisa desse game Eu fico com mais vontade De jogar De verdade Né Parece ser bem interessante E o mais interessante De tudo É saber que ele vai ser Um jogo gratuito Né Tá muito bonito Não sei se é um real engine 5 Ou não Mas independente disso O motor gráfico Que estão usando aqui Está bem legal O que me pega Ainda é alguma coisa No combate Que ainda não sei Parece um pouco Mas não sei Né Talvez seja alguma coisa Do estúdio mesmo Eu preciso jogar Warframe Aqui com vocês Pra ver qual é que é Mas e aí, cara O que vocês acharam? Né Mais um gameplay aí De Soulframe, cara Um jogo que a gente Está acompanhando Aqui no canal Desde que ele foi Mostrado pela primeira vez Né E Não tem muita coisa A se falar Ou a se mostrar Porque eles também Não revelam Grandes coisas Eles deixam ali mais Né Uma revelação Por ano Duas por ano E aí, a lá Tá que nem na pegada Do Black Myth Fihukong, tá ligado? Bem de buenas Os caras estão desenvolvendo Quietinho Estão cozinhando E tá bom Deixa os caras cozinhar Né Espero que A entrega Gostei desse lance Do passarinho Espero que a entrega Seja Digna do que eles Já vêm fazendo Com Warframe Embora eu não Jogue Eu sei que tem Uma legião enorme De fãs Pessoas que jogam E que gostam Pô Vamos ver qual é que é, né? Eu, por hora Estou gostando bastante Qualquer novidade Que eles forem trazendo Do game Eu vou estar falando Pra vocês Né E assim Deixa eu até Deixa eu até dar uma olhada Cara Ver se tem alguma coisa nova No site dos caras Antes da gente entrar no site Eu tô dando uma passada Aqui no Nossa, eu adoro essa imagem Cara Muito linda Eu tô dando uma passada Aqui no Twitter deles Porque, ó Eles publicaram Mais algumas coisas Algumas imagens, ó Imagem conceitual Bonita Vou deixar um like aqui Ó Os braços Ah, mano Olha aí Deixa eu ver aqui Assuma seu pacto Com o braço De fei Mantenha-se firme Na tecnologia Odi Ou assuma O parentesco Com lei Deve ser alguma coisa Relacionada A lore do negócio, né? Aqui nesse gameplay A gente tava com Esse primeiro braço Aqui Já no primeiro gameplay Mostrado do game Nós estávamos com Esse segundo aqui, ó Será que é algo Que vai avançando Ou a gente pode mudar Não sei, mas Legal Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Eu acho que não Aqui eles falando, né? Do evento Que ia rolar Que rolou, na verdade Vamos dar uma olhada Aqui no site deles Ver se tem alguma coisa Ó, vocês se lembram Desse gameplay Que mostrava Esse personagem aqui? Tá Novas informações Foi o que rolou hoje, né? Ó, esse gameplay Que a gente viu, pessoal Da primeira vez Pra quem não tá Pra quem não tá lembrado Ó Foi esse gameplay Que a gente assistiu Ó Pô Legal Eu acho que não Não tem mais nada Assim de De novidade, não Deixa eu ver Multimídia Eram os trailers Que já existiam Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Oxe, eu não lembro Desse aqui não Pera aí Opa Pera aí Será que isso aqui é novo? Eu não me lembro Desse aqui não Vamos colar 1040p 4k Vai um minutinho Acho que dá pra gente ver Tem 4k bonitinho Ó Vamos colocar no No YouTube mesmo Pra gente ver Ó É de 3 meses atrás Vacilei, hein? Não trouxe isso aqui Pra vocês Ó De 3 meses atrás Vamos Vamos dar uma olhada De 3 meses atrás E aí, que eu chance de ver você, a pequena minnow em maclê-a, a fãndling aqui de Mães Sorrow, conveyed para mim por beaver, por sparrow. Blighted, sim, ou seja, mais righted, though, em feia-es-es. Então, venha e coloque os mortos do mundo amado. Venha e coloque os braços contra os velhos e os velhos. E se juntem à nossa família, além do seu sangue, por blighted, com medo. Olha que louco, cara! Que está a iluminação do jogo, né? Olha que lindo! É, galera! Qualquer novidade que a gente for tendo sobre o game, com certeza eu vou trazendo aqui no canal. Aproveita e comenta o que você achou, tá bom? Um beijo no coração, sucesso e até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!